Bom, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de Carol Peixinho, é. Carol que adora se cuidar, né? Quem acompanha a Carol sabe que nos stories ela tá sempre colocando isso, tá se cuidando. E Carol ficou muito feliz, pessoal, porque ela tomou a primeira dose da vacina. Vamos acompanhar aí. Dermatologista Vacinada! Gente, tô muito feliz! Que alívio, Rick! Gente, vacinem, acreditem na ciência, não deixem de se vacinar. 26 anos, foi o meu dia, tô mega feliz. E a segunda dose em outubro. Realmente é uma felicidade, né, pra quem já tomou a primeira dose. É assim, é uma esperança, né? Devido a tudo isso que já aconteceu aí pelo mundo, não tem quem não se emocione aí quando toma a primeira dose da vacina. E você? Já tomou só a primeira dose da vacina? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, e se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.